Música de introdução 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 Tem que fazer toda a parte de Ups ainda de Cavalier. Cavaliere, defesa de arma, soltar o pessoal multi-estábulo aqui na minha base. Eu vou soltar a galera pra começar a soltar o cavalo pra auxiliar ele. Sim. Vamos pôr um cavaliere, defesa de cavalos. Tem que virar a palada agora, galera. Beleza, agora a gente vai começar a mandar cavalo pra lá, pessoal, em massa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Beleza, olha aqui o pessoal fazendo todo O suporte lá galera Fica para ainda ataque de cavalos Vamo ali pessoal, vamo começar ali a defilir aquele... Tem que pegar alguns... Vamo começar a pegar aquele cidadão, galera. Tem que juntar a galera com alguns paladas pra trás. Só que eu já vou começar a fazer um estrago nele. Tô pegando ali, galera, o chaval dele. Vamo ali juntando, galera, a army. Tem que pegar a galera mais gold. Tem que pegar a galera daquele vermelho, galera. Tem que pegar a galera vikings, vikings em prazo. Tem que pegar a galera morre com palada. Vikings em prazo. Tô pegando, pessoal. Vamo juntando palada, galera. Tem que soltar aqui bastante army. Pegar mais gold. Tem que dar uma juntada aqui, pessoal. Só que sozinho, logicamente, eu não vou conseguir jogar. Tem que, galera, ter um suporte ali do azul. Beleza, aqui vamos dar uma juntada, galera. Tem que fazer... Ainda defesa ali, galera, de infantaria. Tem que fazer... Tem que usar gol tea, depois de encontrar golpes, vikings em procl원이 baixar noativo. Tem que温ora- ходar no tom, prazo. TEM,ikklings, vikings em prazo! O que é isso? Vou ter que vestir o pessoal em cavaleiro arqueiro em uma alternativa. Se você quiser fazer a universidade... Vamos ali, pessoal, auxiliando. Tem que fazer, galera, os ups aqui. Me dá uma cumprida lá embaixo. Tem que segurar aqui, galera, o head. Vamos juntando ali, pessoal, para auxiliar a minha ponta azul, pessoal. Só que ele tem um problema seríssimo, vocês podem conferir no vídeo. Puro haldo ali, galera, do verde. Os celtas, galera, infelizmente, não tem o nível da galera. Tem que mitrar, galera, ali por trás do castelo. Olha o vermelho chegando na minha base, galera. Mais essa para auxiliar ainda. Pega, galera, aqui todas essas... Essas... Essas runs, galera. Tem muito halber, galera, não tem muito o que fazer lá sozinho, galera. Pega, 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 pega. Tô praticamente ali, galera, jogando contra dois. O celta não tem muito o que fazer lá, galera. A gente pode conferir, galera, que o azul ali tem uma pontuação muito baixa, não tinha o mesmo nível da galera dos jogadores aqui. E eu tive que auxiliar ele lá. Patro, 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 patro. O que eu quero chegar no� hum e aí a senhora galera que nos esquisasse e aí O azul lá já, o jogador já tá morto lá, a galera morreu até rápido. O azul já, o jogador já está louco, e nesse fim, ele vai voltar para a porta. Vamos para isso... Está bem cedo! Porra porra! Porra! Os Mind20. Cert seguro. Foi o recio bem vindo! Parabéns! O único pacífico negro ganhou-as! Edindo apenas umaN nakahora Timothy. ParaplIVE! Consulte-a! Eu vou até destruir esse e-mail pra eles. Puxar aqui galera soltando paladino. Puxar aqui galera soltando paladino. Puxar aqui galera soltando paladino. Puxar aqui galera. Puxar aqui galera. Puxar aqui. Puxar aqui. V Char fodera Vá! 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 Não! 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 Vamos tirar de todo aquele arme do verde. Não! 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 A quantidade de coisa aqui galera. Ao menos aqui galera, a minha parte no game eu fiz. Então aqui pessoal, vamos dar aquela tirada ali. Então, é isso aí galera. Vamos conferir aqui o fechamento da partida. Não tem mais o que fazer. O azul galera, deixa eu desejar. Muito ruim ali pessoal. Vamos conferir aqui o fechamento da partida. Perdi ranking. Mais peguei... Mais peguei galera, comida e mais gold. Na parte militar foi o que mais matei. E na parte dos views galera, O amarelo fez mais views. E na parte de ups, Fui então galera, com 30 para imperial. Então é isso aí. Caso tenha gostado do vídeo. Comenta e dê like. Até a próxima. E até a próxima.